Música É ansioso e é obrigatória na porta das igrejas representando um agrado a Nossa Senhora do Rosário e a São Benedito Tem muito mais informações depois de repassa, certo? Está chegando em canto do primário E o que é que nós vamos fazer a partir de agora? Receber um aplauso, cadê meus aplausos aqui? Isso Daqui a pouquinho o João Nadar e a estuada é de uma recatória E o ano que vem a exceção não bate para os produtos, já chá o quadro, já chá o quadro Na passarela da rua João Lira, pela primeira vez aqui na rua João Lira Maracatu na ação, em canto do primário, volta para ali mais uma vez Maracatu na ação, em canto do primário, volta para ali mais uma vez Maracatu na ação, em canto do primário, volta para ali mais uma vez A grande idealizadora e fundadora dessa agremiação, nossa querida Maria de Sônia, que está lá em cima acompanhando o trabalho desse jovem, desses adultos, que estão dando continuidade ao trabalho. Parabéns. 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 Música 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 Boa noite a todos e a todas Música 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 Agradecer a Prefeitura da cidade de Recife, Secretaria de Cultura, todos os órgãos responsáveis para esse momento tão esperado por todas as comunidades, todas as nações de Baracatulibaco virada. Achei, obrigada. Agradecer a Prefeitura da cidade de Recife, Secretaria de Cultura, todos os órgãos responsáveis Agradecer a Prefeitura da cidade de Recife, Secretaria de Cultura, todos os órgãos responsáveis Agradecer a Prefeitura da cidade de Recife, Secretaria de Cultura, todos os órgãos responsáveis Veja, cofinha. Agradecer a Prefeitura da cidade de Recife, Secretaria de Cultura, os órgãos responsáveis Valeu, João! Valeu, João! Valeu, João!